Meus queridos, independentemente do que observam ocorrendo diante de vocês o amor reina supremo, observem quando acontecem atos devastadores de desumanidade, o amor recobra forças, brilha e se expande, o amor ofusca as trevas, permite que os corações se abram amplamente mais do que nunca, permite que a humanidade acolhe a humanidade e maior quantidade de amor emane, vocês estão testemunhando o amor em sua melhor manifestação, sintam o amor no próprio coração a se expandir e observem que ele flui exponencialmente através do planeta, a escuridão não tem lugar para se esconder quando a luz intensifica todo o seu potencial, meus queridos, cada um de vocês desempenha um papel para garantir a maior quantidade possível de luz, e isso é glorioso sob nossa perspectiva, vocês e seus semelhantes trabalhadores da luz estão trazendo extraordinária luz e amor ao planeta, o amor é e prevalecerá, não há como retroceder agora, o mês de março, o equinócio e a lua cheia, este mês de março continua a desafiá-los, e isso, meus queridos, é porque tudo o que vocês eram, não existe mais e vocês estão se adaptando ao novo modo de ser, nada será como antes em seu velho mundo, nada, a luz mais intensificada agora está permeando tudo e este equinócio de março trará uma mudança de vida de muitas maneiras deliciosas, a luz que está prestes a ser emanada sobre vocês abrirá as portas para muitas possibilidades e oportunidades, presentes que foram escondidos de vocês durante eons, agora estão novamente disponíveis, vocês ficarão surpresos e encantados, muitas novas oportunidades lhes serão apresentadas e vocês florescerão com os seus recém lembrados presentes, nada é novo, apenas sendo recordado, isso também aumentará a quantidade de amor e luz para inundar seu planeta e vocês começarão a ver quem cada um de vocês realmente é e vocês verão o além de qualquer contradição que vocês são todos um, a unicidade é o seu verdadeiro direito de nascimento, estes momentos são importantes, meus queridos, e vocês labutaram por aquilo que está prestes a ocorrer, mantenham os seus pensamentos e intenções elevados e observem como os seus sonhos se manifestam na realidade, mencionamos magia e milagres, queridos corações, e assim é, eu sou o arcanjo Miguel.